Música Estudantes de graduação da Universidade de Brasília podem aproveitar matérias do Instituto de Letras. O processo de concessão de créditos em língua estrangeira está com as inscrições abertas. Os alunos interessados devem fazer a inscrição e enviar os documentos até o dia 16 de setembro. É necessário comprovar o conhecimento com certificados de cursos ou exames de proficiência. Outras informações estão no site que está aqui na tela. Esse foi mais um Informe UNB. Continuem ligados em nossa programação.